ó galera ó ó o tratador aí ó ó o resultado do tratador aí galera ó que tirapa ó pessoal fala galerinha abençoada por deus que deus abençoe todos vocês que conforta o coração de todos vocês tô assim com essa touca que tá fazendo muito frio pessoal e hoje eu vim fazer a pescaria em cima do tratador você que não sabe o que é tratador tem um vídeo anterior aí vocês vão lá e acompanha voltar no meu lugarzinho aí de sempre aí e acompanha o vídeo pessoal para ver se bateu tirapa ou não vai tá eu aí minha esposa tá ali para bater uns cascudo tá ali meu cantinho onde é que eu tratei e é isso aí pessoal acompanha nós aí vai ter aí duas dicas é importante tá para tá fazendo esse tratador funcionar beleza pessoal então é isso pessoal tô com meus três mulinetes ou tá ensinando a vocês como escar o milho tá vendo essa bundinha do milho pessoal ó você vira para dentro vem com azol aqui galera e faz assim esse é um chinú 2 olha pois aqui virou ele assim eu isso que desse jeito olha pessoal como é que fica e aí mando para água não é aquele milho que eu tratei pessoal esse é um milho que eu já cozinho na panela de prensão para ficar bem mais molinho tem que tá mais molinho e olha galera ó ó o tratador aí ó ó o resultado do tratador aí galera ó que tirapa bonita aí galera é só fazer o tratador galera não tem show não tem boi não pessoal o que o pescador fala para vocês vocês podem botar fé que aqui não é teórica não aqui é prática mesmo tá vendo aí a primeira tilapia no tratador aí ó dois dias que eu tratei se você tratar mais e vocês captura mais e fica com nós aí no vídeo aí que eu vou dar umas dicas para vocês aí que também tem uma dica aí fundamental aí pessoal porque vocês não pode perder que eu esqueci de falar no tratador então acompanha o vídeo aí que vocês vão ver aí e eu tô pescando com milho tratei com milho pescando com milho aí aí galera show de tilapia e vamos aí acompanha o vídeo aí para não perder as duas dicas aí tá é dica fundamental para o tratador é hoje o clima não tá bom choveu muito pessoal mas eu tinha que estar aqui fazendo esse vídeo para vocês porque você já viu ó tem um outro lá vai levar leva você vê só tá lama mas nós estamos aí e tá com cara de chover mais mas vamos ver aí o que vai encostar mais aí então é isso galera a primeira dica já vou deixar para vocês é esse produto aqui não é um produto pessoal esse aqui é o próprio mim que eu tratei eu bati no liquidificador mas não faça isso que sua dona maria pode achar ruim mas você pode tá comprando aqui é linha ou milho batido quebrado e cozinhando ele para quando você chegar para pescar você não vai tratar de novo essa é a primeira dica você vai jogar o milho batido igual vou fazer agora eu já joguei um pouco e vou jogar de novo ó só a água do milho e o milho batido se tiver a canjiquinha ou o quilera vocês podem estar jogando no dia de pescar não trata tá beleza pessoal agora ó joga na água que aquele milho que você tratou só vai cair o gosto dele ali agora não vai cair o milho e fique com nós que tem a outra dica aí bastante fundamental na hora de fazer esse tratador beleza pessoal então acompanha o vídeo aí que violência ó pessoal olha aí galera mais uma tilapa aí galera ó tô falando galera tô falando galera que aqui bate vem e vem mesmo pode tá fazendo aí galera olha aí ó outra tilapa show aí galera essa dá para rebocar mas ainda meio grande grande galera olha aí o tamanho dessa tilapa galera encostou no tratador galera olha aí galera tá encostando galera pode estar fazendo e vai acompanhando o vídeo aí já dei uma dica aí e vou tá dando a outra dica aí final para você estar liquidando as tilapa aí no tratador sai mais em conta do que a ceva mais barato pessoal acompanha o vídeo aí para você que acompanhou o vídeo até até aqui vou dar segunda dica muito importante pessoal olha olha ouça bem se você for montar seu tratador se você for tratar três horas todo dia três horas você tem que estar tratando e pescar de três horas até dez oito horas da noite essa dica é importante não vai sentar a mim na água três horas e depois sentar a mim no outro dia nove horas da manhã porque aí você deixa o peixe desorientado você tem que tratar aquele horário e aquele horário sempre e no dia de pescar não tratar jogar aquela linha igual a primeira dica aí que eu te falei beleza pessoal bom então é isso galera dentro de já agradecer a todos vocês que têm assistido esse vídeo eu vou encerrar esse vídeo por aqui que tá tá ficando a noite mas a pescaria não acaba assim que sair mais aí eu vou estar mostrando para vocês tá pessoal não sei se vai dar para mim gravar mas se não der para gravar pessoal eu vou estar mostrando aí o resultado dessa pescaria nesse tratador e deus abençoe todos vocês e tchau obrigado e aí